Eu vim pensando, Abelardo, pra que guardar essas provas? É uma ameaça constante, por mais bem guardadas que estejam. A pulseirinha não é mal, era da avó de vocês, mas o retrato, o bilhete... É, eu já havia pensado nisso. Eu tenho a vida inteira pra tirar fotografias com o Inácio. Ele vai ser inocentado, vai sair daquele lugar horrível. E o que você pretende fazer? Que março, mariamente, não deixar vestígio. É triste, mas... Desculpe interromper, mas está certo, Esther. É o mais prudente. Me entregue a caixa, então, Abelardo. Claro, está no meu quarto. Vamos. Mas eu estava aqui! Pelo amor de Deus, Abelardo! Eu não disse a ninguém, mas calma! Não pode ter saído pra ir. Alguém roubou essas provas! Mas eu escondi bem, quem diria? Ai, qualquer um, não sei. Não falta intrigante nessa casa. Meu Deus, eu sou um beijo meio canalha do Ventura. Se o Ventura recuperar essas provas, se ele entrega à polícia, eu não acho... O próprio clima. O que tem ele? Vale! Ele esteve aqui no estendado, hoje pela manhã. Vai dar tudo certo, Olivia. Amanhã, nessa hora, você já vai estar saindo de Santana. Ando com tanto medo, Guilmar. O Mariano pediu pra te avisar que já tem um outro esquema pra fuga, no lugar do disfarce. E a Esther e o Inácio? Não ando tão preocupada, Guilmar. E se eles forem acusados da morte do Sobral? Não vai acontecer nada a Esther e nem ao Inácio. E se a polícia descobrir que tiveram um relacionamento no passado? Que se amam? Você tem que pensar em você agora, Olivia. Cada um com seu problema. Você não pode fazer nada por eles. Você tem que se concentrar na chance de se ver livre do Ventura e ser feliz com o Mariano. É a sua vida que está em jogo. Eu estive lá em cima, sim, mas foi porque a dona Idalina mandou transportar o móvel pro quarto dela, pro sótão. Se o Lopoldo viu, ele pode confirmar. É, realmente é. A Idalina pediu ajuda, Clemente. Eu não fui no seu quarto, não, sou o Abelardo. Quem pode ter entrado no quarto do Abelardo, então? O senhor acha que é minha avó? Não sei, sinceramente. Nesse caso, eu acho que não, porque... Idalina é uma louca, mas ela gosta muito do Inácio. Não ia querer vê-lo na prisão, não. A Alice também não falha isso? Não sabe de nada, Clemente. Alguém que não tem o hábito de entrar na casa, algum empregado, escravo? Não, 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 senhora. Só sim. O Valdir é o quê? Com a senhora Alice? Fale logo, Clemente. Só se o... O Valdir é da Vum Rualto, eu... Eu vi ele aqui ontem na fazenda. O Valdir é capona do Ventura, fazendo o quê? Ele estava de conversa com a senhora Alice. Lá pros lados da Senzala, sua Belada. Colise. Nem pra encontrar uma caixa enterrada num cafezal vocês servem? Seus trastes! Imbecis! Imprestáveis! Eu! Um barão! Enganado por um... Por um fedelho que mal saiu dos coelhos, que me roubou! E vocês, que são pagos para a cena de minha confiança, não servem pra nada! A informação que a gente... Não quero saber de desculpas esfarrapadas! Ainda bota os dois na rua! Engino! Você caiu! Ocupado, Bárbara! Muito ocupado para conversar sobre comemorações, sobre festas! Ocupado com esses dois aí? Engino, eu sou a baronesa! Eu sou sua mulher! Estou tão arrependida, Engino. Mas o que foi, Bárbara? A Alice veio me pedir dinheiro e eu neguei. Ela me pegou num mau momento. Mas... Agora eu estou angustiada. Ela deve estar passando necessidades com o marido preso. E você é o culpado! Eu? Você sim! Pois eu queria conversar sobre a festa e você não me deu ouvidos. Eu fiquei irritada, descontei tudo em cima da pobre da Alice. Pobrezinha. A minha filhinha veio mendigar a própria mãe. E eu disse não! Via-se que ela estava desesperada. E por sua culpa eu não atendia aos pedidos da nossa filha. Bárbara, mas eu não sabia que... E você se importa com a sua família? Só tem tempo para conversas com seus empregados? E a sua filha precisando de ajuda? Vitória! Valdir! Sério! Já! O que é isso, Bárbara? Falar comigo dessa maneira na frente dos empregados? E você desgruda desses dois para eu poder conversar com você a sós? Devia ter me contado que a Alice estava com problemas. Estaode na frente dos começaram a mudar de minis. Não essa stimmt nenhuma é muito mesmo? Obrigado.